Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui com a minha princesa pra gravar um vídeo de brincando com ela. Se você quer ver eu brincando com ela, é só continuar assistindo. Gente, olha o look dessa princesa. Ela está com este lacinho. Olha que delícia, gente. Ela é tão gostosa. Ela está com esse macacão azul escuro, com esse ursinho aqui. Se vocês viram o Enxoval da Lara, há muito tempo atrás, que foi os três primeiros vídeos do canal, vocês vão lembrar desse macacão. Mas quem não viu, não vai lembrar. Obviamente, né? Ela está com o sapatinho e a minha calça, que eu não estou tirando essa minha calça dela. Eu achonei ela de minha calça. Né, filha? Agora vamos brincar, bebê? Vamos brincar? Gente, olha que coisa mais linda de que ela anda no espelho. Olha que coisa mais linda. Eu coloquei ela em um espelho aí, pra ela poder ficar se olhando. Porque ela já está com três meses e... O bebê não se conhece, não sabe como que é. Daí ele tem que saber como eles são, né? Olha que delícia. Eu estou encarando. Gente, eu vou fazer aqui um exercício pra estimular o desenvolvimento que ainda tinha. Olha que delícia. Ela já escorou aqui, já gostou tanto do negócio que já escorou, né, bebê? Então, você vai fazer isso. Você coloca aqui um espelhinho. Você escorre aqui o bebê, que ela já gostou, né, dessa posição, né, bebê? E você faz isso aqui, esse movimento. Então, você tem que fazer sete vezes, gente. Eu acho que já deu, eu esqueci de contar. Mas bem devagarzinho, assim, ó. Bem devagarzinho. Agora, vamos fazer de lado. Vamos fazer de lado. Esse daqui você escora uma mãozinha do bebê, de um lado. E faz o mesmo movimento. Isso é bom também, que ajuda a firmar que eu percozinho, né, bebê? Sempre segurando o bebê, não, a gente não salva a dedo, né? Então, eu me dei sete dedos. E devagar. Gente, agora eu vou virar de lado. De lado, do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E sempre respeitando se o bebê tá gostando ou não. E agora, assim, de costas, que também ajuda a firmar o pescocinho e as costas. Sempre respeitando se o bebê tá gostando ou não, tá, gente? E você tá gostando, né, bebê? Você tá gostando, né, meu amor? Você tá gostando, né, bebê? Você tá gostando disso, né? Né, meu amor? Sempre devagar. Pronto, né, meu amor? Ai, que neném mais gostoso. Ai, que neném mais gostoso. Ai, que neném mais gostoso de mãe. Ai, que neném mais gostoso. Que neném mais gostoso. Que joia mais gostosa do neném. olá, porque theater mais gostoso! que nem nem mais gostoso! o que nem é mais gostoso o que nem nem mais gostoso! woh dim treball que into a more person! que into a more person! que delícia, que delícia de neném em요! Ai, que delícia Ai, que delícia, gente Que o neném mais gostoso Ai, que delícia Ai, que o neném mais gostoso Cadê o neném? Achou! Cadê o neném? Achou! Cadê o neném? Cadê o neném? Achou! Ai, que delícia De risada, meu Deus Cadê o neném? Achou! Cadê o neném? Achou! Ai, que delícia Cadê o neném? Achou! Ai, que gostoso Bom, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Deixe seu comentário Beijos, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!